Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje tem a presença da atriz Tânia Farias, que fala sobre o seu processo de criação na desmontagem cínica, evocando os mortos poéticas da experiência. Tem ainda outras dicas de artes visuais, fotografia e música. E a gente começa com a presença do cantor e compositor colombiano Romero. Vamos de música? E essa mochacha que vai por a rua, tem sua tumba ou seu não sei o que. Quero regalarte mi coração, quero que me sanes este dolor. Quero salir contigo, meu amor, quero que me des todito o calor. Quero regalarte mi coração, quero que me sanes este dolor. Por a manhã me vi passar e não me pude contener. Le dije me tienes, me tienes loco, mujer, ai como mueves tu derrié. Ai mesmo ela me contestou, tu dulce mirada me atrapou. Tu bella sonrisa me cautivou e escuchar tu voz me enamorou. Quero salir contigo, meu amor, quero que me des todito o calor. Quero regalarte mi coração, quero que me sanes este dolor. Quero salir contigo, meu amor, quero que me des todito o calor. Quero regalarte mi coração, quero que me sanes este dolor. Que me deixou teu adiós, que me deixou outro amor Que dolor que sente meu coração, que fria está minha habitação Oye, oye que eu quero, que eu quero estar contigo, mulher Quero sair, quero sair contigo a vida inteira Quero sair contigo, meu amor, quero que me des todinho o calor Quero regalarte meu coração, quero que me sanes este dolor Quero sair contigo, meu amor, quero que me des todinho o calor Quero regalarte meu coração, quero que me sanes este dolor Quero salir contigo, meu amor Quero que me des todito o calor Quero regalarte mi corazón Quero que me sales este dolor Obrigado, Romero. Obrigado, pessoal. E daqui a pouco, então, nós vamos falar sobre esse CD aqui, Fruto de Amor, que é do Romero Combeano, que mora em Porto Alegre há três anos, segundo o bloco Mais Música, e uma entrevista com o pessoal sobre esse trabalho, esse som latino. E acontece amanhã, no Meme Santo de Casa, a apresentação da desmontagem cínica evocando os mortos poéticas da experiência. E nesse trabalho, a atriz Tânia Farias, que é do grupo Oi Nós, Aqui, Travês, faz, então, um relato e apresenta para a gente como é o seu processo de criação nas suas personagens. Tânia, o que é exatamente uma desmontagem? Então, na verdade, é difícil dizer o que é exatamente uma desmontagem. É um conceito novo a desmontagem, né? Acho que para explicar, assim, daria para dizer que é algo que fica entre a demonstração técnica de trabalho, que é uma coisa que já vem de tempos, né? Vários grupos latino-americanos e, enfim, europeus também já fazem isso há muito tempo. E eu diria que é a fusão da ideia da demonstração técnica de trabalho de ator com uma espécie de manifesto político-estético do artista. Então, é também um instante de dar voz ao criador. Então, acho que fica por aí. Tem gente que gosta de dizer que lembra uma aula espetáculo e acho que, de alguma forma, também tem características, pelo menos a minha desmontagem especificamente, porque eu assisti várias desmontagens e elas são distintas, diferentes. Nenhuma delas seguia uma mesma linha, assim. E nesse trabalho, tu evoca que personagens, né? Da tua trajetória. Então, na verdade, tem dois recortes na desmontagem. Um é que são personagens do teatro de vivência do Oi Nós É Que Travês, e outro que é a questão de gênero. Ela também perpassa todas as personagens que eu elegi. Então, eu pego... A mais antiga é Ofélia, do Hamlet Machine. Depois é Cassandra, do Cassandra em Process. E aí, o Sasportá, da Missão. E a Sofia, de Viúvas, Performance sobre a Ausência. Quem assistiu os quatro trabalhos vai, de alguma forma, reacessar fragmentos dessas personagens, mas também vai acabar encontrando coisas que talvez, possivelmente, assistindo o espetáculo, não se pudesse saber, porque, de alguma maneira, é como um compartilhar segredos também, a desmontagem. É um momento que tu também vai te colocando, né? Tu, enquanto atriz, enquanto ativista política, também enquanto integrante de um grupo de trabalho, né? Que também tem as suas questões bem específicas. É um momento, então, de desvelar essas memórias, né? Eu acho que talvez por isso seja tão complexo fazer. Eu brinco que eu já fiz espetáculos variados, então, tá lá quatro horas, quatro horas e vinte minutos em cena como no Fausto. E nada é tão difícil quanto fazer a desmontagem. Porque eu acho que nesse processo de desvelar, de desnudar-se, esse se expor como pessoa, como cidadã, como mulher, e também como artista, acaba exigindo outras coisas que a cena, normalmente, não exigem da gente. Porque a gente também, quando vai fazer um espetáculo, a gente ensaia, ensaia, passa meses, adquire técnicas específicas para aquilo. E aí, de repente, você está sobre o palco, sobre o cenário do teatro, mas está falando em primeira pessoa, né? Eu, mesmo que, na verdade, eu passe todo o tempo falando de mim na perspectiva de uma atuadora, de um grupo em que o coletivo é muito importante, mas um coletivo é feito de indivíduos. E acho que esse processo da desmontagem mesmo, hoje eu consigo perceber, depois de anos, apresentando, compartilhando esse momento, o quanto também alimenta o meu trabalho coletivo e o quanto eu reafirmo todos os dias que eu quero permanecer ali como coletivo. Tânia, como é que foi para ti essa experiência de evocar também as personagens no teu corpo, trazer essas personagens de volta, né? Porque quando você está dentro de um processo de trabalho, a personagem está ali, está viva, né? E, de repente, ela vai lá para algum lugar que está na memória, que está na memória do corpo, né? E como é retornar agora? Pois é, sabe que quando eu retomei, fui pegando fragmentos que eu queria trazer de novo para a cena, especificamente para a desmontagem, a primeira coisa que me ocorreu é, bom, eu não vou conseguir lembrar de tudo. E aí a gente, imediatamente, comprova aquilo que a gente diz o tempo todo enquanto faz teatro, né? Que existe uma memória corporal e ela é potentíssima. Você começa a acionar determinados gestos e automaticamente é como se desenrolasse um fio e você não perde mais aquilo. Então, de verdade, elas estão comigo. Foram anos fazendo esses trabalhos, anos preparando e depois muitos outros mais compartilhando esses trabalhos com o público. Então é algo que está absolutamente impregnado, faz parte de mim essas personagens. Mas, de verdade, é um pouquinho diferente fazer isso na desmontagem do que era fazendo um espetáculo. Porque está todo o tempo atravessado por um estar despida. Acho que tu já assistisse a desmontagem, acho que tu entende um pouco do que eu estou falando. É como se eu estivesse o tempo inteiro fazendo isso que eu fazia na cena, mas com um processo de desnudamento mais profundo, porque eu acabo o tempo inteiro me revelando também como Tânia Farias, não só como uma personagem. Então não é só a Sofia, mas é a Tânia Farias que está por trás da Sofia. E acho que esse eterno desvelar-se a cada segundo durante a desmontagem, que faz com que rememorar isso no corpo seja diferente, seja talvez um pouco mais doído. Mas é muito gostoso. Então, lembrando que Evocando os Mortos, Poéticas da Experiência, amanhã, nove da noite, no meme Santo de Casa, na rua Lopo Gonçalves, número 176. Obrigado, Tânia. Eu queria só... Eu não podia perder a oportunidade de dizer isso. Faz bastante tempo que eu não vim aqui e eu já vim bastante aqui na TVE. Eu participei de muitos Estação Cultura, muitos programas. E eu queria dizer que a extinção das fundações é um crime, senhor governador. Um crime que vai pesar sobre a sua existência daqui para sempre. E eu prometo, porque memória para mim é um tema muito caro, que eu não esquecerei. Tânia, a gente segue com Estação Cultura, agora falando de fotografia. Confira a trajetória de Thales Schneider no quadro Fotógrafos do Mundo. O fotógrafo Thales Schneider é formado em jornalismo e educação física. Nasceu em Passo Fundo e cresceu em cidades como Sertão, Erechim, Butiá, Tapé e Capão da Canó. Viveu em Porto Alegre desde o ano 2000 e considera a capital sua cidade, seu porto para onde retornará. Atualmente mora em Dublin, na Irlanda e vai seguir para Lisboa para o mestrado. Fotojornalista desde 2009, sempre trabalhando no campo da notícia e distribui material para agências. Tarles fundou sua própria agência, Acurácia Fotojornalismo. Nela, desenvolve trabalhos independentes. No campo criativo, utiliza a técnica de multi-exposição fotográfica, a qual une no mesmo frame até quatro fotografias, uma sobre a outra, formando uma única imagem. Para ele, o resultado dessa técnica resulta num surrealismo dentro da realidade da qual está inserido, mesclando abstrato e concreto fotográfico. E até o dia 4 de abril, fique em cartaz no Museu de Arte do Rio Grande do Sul a exposição Uma Possível História da Arte no Rio Grande do Sul. Confira. O Museu de Arte do Rio Grande do Sul apresenta uma amostra sobre a história da arte no Estado, que vai durante o ano exibir obras do seu acervo permanente, relevantes para a caracterização do cenário artístico. Uma Possível História da Arte no Rio Grande do Sul, a emergência de um sistema da arte local, coloca lado a lado 15 trabalhos de artistas importantes. O Estado teve a constituição tardia de um sistema de arte que data do século XIX. Nesta exibição, estão expostas obras de nomes como Pedro Weingartner, Oscar Boeira e Angelo Guido. O Marx possui atualmente uma coleção de 4 mil criações em variados suportes artísticos, com ênfase composta por arte brasileira e destaque para a produção de artistas gaúchos e estrangeiros. O Estação Cultura vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem música ao vivo aqui no estúdio com cantor e compositor colombiano Romero. Tem ainda uma outra dica, né? Porque amanhã acontece no Santander Cultural o show de Vitor Ramil, o Vitor que está abrindo a programação musical de verão do Santander Cultural. Mas um detalhe, né? Infelizmente, os ingressos já estão acabados, né? Já terminaram os ingressos. A gente vai para um rápido intervalo e volta em seguida. Deixei a velha querência Saí de lá muito novinho Com tabuleta ao focinho E a marca já descascada Ponta da cola parada Sinal de laço ao machinho Por estes campos afora Deste rio grande e infinito De pago em pago Agora vamos falar de uma estreia nos cinemas para 2017. É o longa Loving Vincent Sobre a vida de Vincent Van Gogh. O filme é uma animação feita com pinturas a óleo. 115 artistas trabalharam nas quase 70 mil pinturas a óleo Feitas especialmente para o longa. Dirigido por Dorota Cobiella e Ru Belkman O filme foi feito com atores reais E replicado com pinturas frame a frame Ou seja, quadro a quadro. E agora tem mais música ao vivo aqui no Estação Cultura Com Romero e seu grupo. E aí está crecendo em ti Uma creação de Deus Bendita como a luna Radiante como o sol Com sua inocência divina Cambiará nosso ser Llenando-nos de esperança Flor de novo amanecer Fruto de amor Fruto de pasão Quero tenerte em meus braços E ver-te crescer Fruto de amor Fruto de pasão Que iluminas o caminho E em meu destino É uma bendição De amor Te quero ter em meus braços E ver-te crescer Fruto de amor Fruto de pasão Quero tenerte em meus braços E ver-te crescer Fruto de amor Fruto de pasão Fruto de amor Que iluminas o caminho e em meu destino É uma bendição de amor Legal, cantor e compositor colombiano Romero é o nosso convidado hoje aqui na Estação Cultura Especialmente para falar do CD Fruto de Amor, que é a música que a gente escutou agora Fruto de Amor, sim É um CD que traz algumas composições suas, como é? O CD tem todas as composições, são minhas São feitas por mim Ele traz uma mistura latina Tem algumas peças do Brasil também Tem uma mistura de pagode Por exemplo, a música Muchacha da Rua Tem uma mistura de pagode O arranjo foi feito por Max Garcia Falando Max aqui, presente aqui, tudo bem? Vamos, por favor, apresentar o pessoal que está contigo aqui Apresentar a Max, um violão Música gaúcho Muito conhecido aqui em Porto Alegre O Leandro Barbosa, baixista, violonista, guitarrista também E o Henrique Freitas, percussionista também Eles fazem parte da minha banda Que legal, Romero, quanto tempo você está aqui em Porto Alegre? Eu moro aqui faz três anos Três anos, como é que você chegou aqui na nossa cidade? Foi muito engraçado porque a gente chegou para estudar A minha esposa estudou pediatria aqui E eu cheguei assim Eu nem sabia o que fazer Então, tinha já a minha banda em Colômbia Tinha projetos musicais E aí a gente chegou de um momento a outro para cá E aí conheci alguns músicos Conheci o Tonda O Tonda abriu a porta para mim Na Salsa E aí começou tudo E aí conheci eles E deu para fazer o CD Legal, e onde é que você está se apresentando hoje em Porto Alegre? Agora estou os domingos no Insano Fazendo Salsa com outro projeto Como o Tonda Tonda e Combo E eu vou postar as minhas datas no site www.romeromusica.com Ali é possível conhecer um pouquinho da sua trajetória No Facebook também, Romero Oficial Legal E tens acompanhado assim a cena musical? A cena autoral gaúcha? Alguma coisa? Não, ainda não Só pelo meu projeto e da música latina por enquanto Certo Lembrando então que o romeromusica.com É o site então para conhecer esse trabalho Fruto de amor do músico e cantor e compositor Com o Biano Romero Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês aqui Muito obrigado, muito obrigado a ti A Vera por o convite E temos que lutar pela TV Pela TV Cultura Tem que ficar aqui Esse espaço é importante para o artista Muito importante TV FM Cultura Patrimônios do Povo Gaúcho A gente se vê na próxima edição Tchau e ficamos com um pouco mais Da música latina do Romero E a gente se vê na próxima edição Música Nací en un barrio donde llueve el amor Crecí aprendiendo a perdonar el dolor Aquel dolor que me genera tu ausencia Bella inocencia la que me lleva a pensar Que puedo actuar con mi soñar A mejorar todo a cambiar Pero con la fuerza y la esperanza Música Siendo constantes vamos pa'lante Por el mismo ideal A luchar la historia, a cambiar A conservar lo natural Mira tu actuaro y vas a respirar la dignidad A buscar conciencia, inteligencia Dame paciencia, ilumina tu esencia Iluminando tu esencia se siente la presencia Y la buena energía de mi geografía Yo me convergo en vigía En esta orgía de pensamiento Yo defiendo mi intelecto Haciendo lo correcto para un mundo perfecto Siguiendo la elegancia sin caer en la ignorancia Música 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 Nadal rencor por el río de la ausencia Solo hay amor, la felicidad florece Con mi pregón voy a dejarle a mi pueblo El corazón me palpita de emoción Ay que emoción cuando te canto esta canción Ay que bonito mi barrio bonito Música 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 Uma salsita aí.